Salmo 94, versículo 6 É, estou perguntando se você quer que eu reze o terço Estou vendo muitas pessoas dizendo que sim E eu quero saber de você se o terço que nós vamos rezar Poderia ser o tradicional ou poderia ser aquele da misericórdia Então eu peço a você que me diga Terço tradicional ou terço da misericórdia, tá bom? Eu fico aguardando os seus comentários Aí assim que a gente terminar a nossa oração, tá bem? Obrigado, muito obrigado Vamos iniciar com muita fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Velai, ó Senhor, sobre a vossa família com incansável amor E como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Vamos invocar sobre nós o Espírito Santo de Deus Vim de Espírito Santo Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Hoje nós vamos ouvir a palavra do Senhor tirada do primeiro livro dos Reis, capítulo 8 Versículos de 1 a 7 e 9 a 13 Ouçamos Leitura do primeiro livro dos Reis Naqueles dias, Salomão convocou junto a si em Jerusalém Todos os anciãos de Israel Todos os chefes das tribos e príncipes das famílias dos filhos de Israel A fim de transferir da cidade de Sião, que é Jerusalém A Arca da Aliança do Senhor Todo Israel reuniu-se em torno de Salomão no mês de Etanim Ou seja, no sétimo mês Durante a festa Vieram todos os anciãos de Israel E os sacerdotes tomaram a Arca E carregaram-na junto com a tenda da reunião Como também todos os objetos sagrados que nela estavam Quem os carregava eram os sacerdotes e os levitas O rei Salomão e toda a comunidade de Israel Reunida em torno dele Imolavam diante da Arca Ovelhas e bois em tal quantidade Que não se podia contar nem calcular E os sacerdotes conduziram a Arca da Aliança do Senhor Ao seu lugar No Santuário do Templo Ao Santo dos Santos Debaixo das asas dos querubins Pois os querubins estendiam suas asas Sobre o lugar da Arca Cobrindo a Arca e seus varais por cima Dentro da Arca só havia as duas tábuas de pedra Que Moisés ali tinha deposto no Monte Horebe Quando o Senhor concluiu a aliança com os filhos de Israel Logo que saíram da terra do Egito Ora Quando os sacerdotes deixaram o Santuário Uma nuvem encheu o Templo do Senhor De modo que os sacerdotes não puderam continuar as funções Porque a glória do Senhor tinha enchido o Templo do Senhor Então Salomão disse O Senhor disse que habitaria numa nuvem E eu edifiquei uma casa para a tua morada Um templo onde vivas para sempre Palavra do Senhor Graças a Deus E como resposta em Salmo Nós vamos ouvir o número 131 e 132 Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso Nós soubemos que a Arca estava em Éfrata E nos campos de Iaara encontramos Entremos no lugar em que ele habita Ante o escabelo de seus pés o adoremos Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso Subi com vossa Arca poderosa Que se vistam de alegria os vossos santos E os vossos sacerdotes de justiça Por causa de Davi, o vosso servo Não afasteis do vosso ungido a vossa face Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nós temos diante de nós um relato Da dedicação do Templo de Salomão A Arca da Aliança foi trazida Da cidade de Davi, Jerusalém E o Rei Salomão fez um belíssimo discurso Diante do povo De uma forma muito inspiradora Com uma oração muito poderosa A oração mais longa de toda a Bíblia E uma verdadeira inspiração de um líder Que teme a Deus Diante do seu povo Salomão se ajoelha Coloca as mãos para os céus E em suas palavras Ele exalta o Senhor nosso Deus Ele relembra e cita as promessas Feitas a Davi, seu pai Ele declara ter conhecimento De que nenhuma construção humana É capaz de ser realmente casa para Deus E em seguida ele vai apresentando As possíveis situações que o povo Apresentaria ao Senhor naquele templo Que serviria para oração E também para a busca Dos favores do Senhor E nós vamos vendo o texto Apresentando essas preces Orações de juramento Orações pela guerra perdida Orações também diante Da escassez de chuva Da fome Da peste Pedidos também feitos pelos estrangeiros Dias de confronto De dificuldade Também em tempos de cativeiro São temas Que se levariam ao Senhor Naquele tempo Salomão Ele convoca Todos os chefes das tribos E os grupos de família de Israel Para que eles possam se encontrar Em Jerusalém Para que assim levem ao templo A arca da aliança Muitas pessoas vieram De todo Israel Para celebrar essa dedicação Ela era muito especial E essa cerimônia Ela aconteceu Num tempo de festival Bem no meio do ano Ali pelo mês 7 Transferiram a arca De uma tenda temporária Feita ainda pelo seu pai Davi E através de sacerdotes E levitas Carregaram Essa arca Com todos os vasos sagrados Que acompanhavam Da maneira adequada Correta Até o novo templo Construído por Salomão Uma cerimônia de festa De alegria De louvores De músicas De cantos Que perdurou por muitos dias Foi realmente Como nos relata o livro De crônicas Uma ocasião Muito especial E uma vez que a arca Estava ali No seu lugar definitivo O Senhor Dá um sinal De sua presença E de sua aprovação Ele enche o templo Com a nuvem de glória E a luz da sua presença Foi tão forte Eles precisaram Parar o culto Naquele momento Todos ficaram espantados Sim Imagine meu irmão Um momento de dedicação De um templo Tão desejado E de repente O Senhor se manifesta Belíssimamente Com uma nuvem E ao mesmo tempo Com luz Enchendo o templo Da sua graça Mostrando que estava Feliz Satisfeito Afinal Foi um templo Construído com muitas dores Muitos sacrifícios Muitas dificuldades Desde que Israel Se tornou uma nação O Senhor ainda não tinha Escolhido o lugar Para sua morada Mas agora Ele escolheu A cidade de Davi E o seu filho Salomão Foi quem construiu Sua casa definitiva Salomão entra E nós podemos até visualizar Ele entra subindo Por uma plataforma de bronze Feita somente Para aquele momento Ele se ajoelha Na presença do povo Ergue suas mãos E admite Diante de todos Que somente A graça de Deus Permitiu Que aquela construção Pudesse se efetivar Ele pediu ao Senhor Que essa graça de Deus Se repousasse Continuamente Na vida Dos seus descendentes Da realeza Após ele Salomão Salomão tinha Consciência De que aquele templo Era um símbolo Da misericórdia De Deus Para com seu povo Um lugar de adoração Um lugar de sacrifícios Um lugar de oferecimento Das vidas Que ali visitariam O templo Um lugar de preces Ao Senhor Quantas circunstâncias Levam uma pessoa A visitar um templo Um santuário Uma igreja Muitos são aqueles Que vão para agradecer Bendizer o Senhor Louvar Outros para apresentar Suas dores Suas dúvidas Suas angústias Seus sofrimentos Seus achaques O templo É um lugar Para dialogar Com o Senhor E se apresentar Como servo Do Senhor Muitas são as situações Que podem motivar Uma pessoa A entrar Na casa de Deus Muitos são aqueles Que vão para buscar Uma bênção Outros para agradecer A bênção alcançada Alguns para Suplicar por outras Pessoas Outros para Lamentarem Suas dificuldades Vividas Suas cruzes Carregadas E assim é até hoje Quando nós entramos Na casa de Deus Quando nós entramos No santuário Do Senhor Quando nós entramos Num lugar de preces E oração Nós vamos ali Para comungar Do Senhor Do Senhor Em nossas vidas Depois dessa Belíssima oração Feita por Salomão A mais longa De toda a palavra De Deus Como nós dissemos O Senhor Demonstra Sua aceitação Da oração De Salomão E envia Fogo do céu Para queimar Para queimar Os sacrifícios E nós vemos isso Em segunda crônicas Salomão então Se prepara Para orar Pela bênção De Deus Sobre o povo Reunido Louva A Deus Porque é um Deus Fiel Que cumpre Suas promessas Pediu ao Senhor Que tanto ele Como todo o povo Pudesse obedecer A sua santa lei A cerimônia Meu irmão Ela foi concluída De uma maneira Típica Comum Daquela época Com o oferecimento Dos sacrifícios E com celebrações Ao longo De mais de uma semana Nós vemos aqui também No meio disso tudo Dessa alegria Dessa festa A importância espiritual Do templo Tanto naqueles dias Como nos tempos atuais Para nós cristãos É um lugar De celebração Da vida Principalmente Também para nós É um lugar De refúgio É o lugar Da penitência Da misericórdia É o lugar Onde nós encontramos O consolo de Deus Para as nossas vidas É um lugar também E meu irmão Para se lamentar Para desabafar Com Deus Mas é também Um lugar De se fortalecer De ser abençoado Eles ofereceram Naqueles dias 20 mil vacas E 120 mil ovelhas Como sacrifício Durante os 14 dias Que a festa durou Louvemos Louvemos o Senhor Pelo seu grande amor Pelo seu povo Seu grande amor Para conosco O Senhor Sempre quis estar No meio de nós Sempre quis estar Em nossas vidas Louvemos o Senhor Pela sua casa Pelo seu templo Louvemos o Senhor Também pelo templo Que somos nós Templos do Espírito Santo Que nós cuidemos Bem da nossa vida Da nossa saúde Do nosso corpo Temporal e espiritual Que nós cuidando O bem de nós Nos aproximemos Dignamente do Senhor E possamos adorá-lo Com muita sinceridade E com muita submissão Cuide bem de você Meu irmão Cuide bem de você Minha irmã Zele por você Peça ao Senhor Que sempre olhe E proteja a sua vida Tanto no corpo Como na alma Para que assim Você possa viver Muitos dias E se alegrar Com a presença Do Senhor No meio de todos nós E junto De você Que assim seja Amém Amém E vamos rezar Com muita fé Com muita alegria No coração A oração que Jesus Mesmo nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja O vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém O anjo do Senhor Por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém E vamos pedir a bênção Para a nossa água Que nós apresentamos De todo o nosso coração Concedem-se E protegidos Com a aspersão Amém 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 Obrigado.